Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre plano de vida Basicamente, o que a gente pensou fazer para conseguir construir uma vida que reflita os nossos valores Reflita os nossos objetivos, realmente concretize aquilo que a gente tem de expectativa em relação a nossa própria vida Primeiro de tudo, quando a gente parar para pensar sobre o que é um plano de vida É interessante a gente refletir um pouco, uma das características diferenciais do homem É que nós temos domínio sobre o mundo material, em um bom nível, certo? Domínio sobre o mundo material Então nós conseguimos pegar a matéria e fazer com que ela mude seu comportamento A gente pode transformar, por exemplo Eu estou aqui, tem estantes de madeira atrás de mim Eu posso transformar árvore em estantes Eu posso transformar água nesse formato líquido em gelo Posso fazer mil coisas, né? Posso pegar uma série de materiais distintos e transformar em um controle de ar-condicionado Então enfim, a gente consegue dominar o mundo material A gente consegue, digamos, moldar a matéria para que ela faça aquilo que a gente quer dela E com a vida humana isso é muito mais difícil A gente consegue ter algum nível de domínio Existe uma virtude chamada autodomínio, certo? Vocês vão perceber que o autodomínio é a virtude fundamental para a realização de um plano de vida A virtude básica para a realização de um plano de vida Realizar um plano de vida E com a dificuldade que é a vida humana É porque o objeto de transformação não é exterior Não é como se nós pegássemos uma madeira e operássemos sobre ela Indiferentemente, ela não reage No caso do plano de vida O objeto de transformação somos nós mesmos Então os agentes e os objetos e os alvos da mudança somos nós Então é como se nós fôssemos o escultor e a escultura simultaneamente É muito semelhante ao que o fisiculturismo é enquanto modalidade, entendeu? Você está lá se moldando, se moldando, se moldando Isso torna a coisa muito mais difícil Porque, por exemplo, quando a gente vai moldar matéria de forma geral Ela é pouco resistente, entendeu? Tem resistência própria na matéria, resistência material Tem que imprimir alguma força para que ela comece a tomar o formato que você quer dela Mas no caso do homem Muito além dessa resistência, existe uma resistência interior Então, como é que a gente concebe essa resistência interior do homem? Imagina quando você quer fazer alguma coisa Você planejou alguma coisa Mas você quer fazer diametralmente oposta a outra Então, sei lá Eu me propus recentemente a fazer cardio todos os dias Vários dias eu não quero fazer Muitos dias, na verdade Vou lá e não faço Na verdade, vou lá e faço Entendeu? Ah, não queria fazer dieta Queria pedir uma comida Mas eu vou lá e como uma dieta chata e sem graça Enfim, é isso aí Não queria ler Tô cansado Deu 10 horas da noite Eu vou lá e paro pra ler Ler mais meia hora Uma hora de algum livro Então, se você for parar pra prestar atenção Existe sempre um descompasso A característica de um plano de vida O grande desafio de um plano de vida É que é um descompasso Como nós somos o agente e o objeto ao mesmo tempo Existem níveis distintos Existem níveis distintos daquilo que a gente quer Entendeu? Se a gente se observasse como uma espécie de escada A gente ia perceber que isso aqui é você, certo? Isso aqui somos nós Isso aqui é você Existem andares mais baixos E andares mais altos Do nosso mundo interior E esses andares mais baixos Eles se preocupam Eles se inclinam Pra prazeres menores, sabe? Pra coisas imediatas Imediatismo Busca de prazer Coisas do gênero Esse andar mais alto Esses andares mais altos Eles se preocupam com coisas mais elevadas Com a realização pessoal Com a santidade Com coisas do gênero Então existe um descompasso Existe uma tensão contínua E o plano de vida Ele opera nessa tensão É um contínuo levantar Se a gente parar pra pegar Algumas características da realização do plano de vida Uma das características fundamentais É Levantar Persistir Vou botar persistir Certo? Persistir Por qual razão? Por uma razão muito simples Porque a gente vai errar demais Na verdade o erro Se eu olho no início É padrão Tem um caso Que eu tava lendo esses dias Uma pessoa que é muito reclamona Então por exemplo Qualquer pessoa que queira ter sucesso Provavelmente já lidou Já se deparou em algum momento Com a ideia de que Pra você conseguir ter mais resultados na vida Você precisa parar de ser reclamão Ser reclamão é uma merda Ok? Então a pessoa vai reclamando E ela percebe que isso é um problema E ela assume um propósito concreto Propósito concreto de mudança Aí qual o propósito? Não Reclamar Bicho Assim A chance de estudar errado é muito alta Porque ela tá querendo Bater no alvo muito grande Entendeu? E ela não tem uma munição De um tamanho proporcional Aquele alvo Imagina que ela quer Sei lá Destruir um prédio E ela tem uma pistolinha Não vai funcionar Precisa sei lá cara De uma bomba Entendeu? Um canhão Alguma coisa do gênero Então Esse propósito concreto Ele vai durar poucos dias É aqueles Isso aqui ó Vai durar poucos dias Vai dar errado O ideal Que aconteça É o seguinte Pegue um pequeno Alvo Certo Uma vez Que você pega um pequeno alvo Por exemplo Eu não vou reclamar mais A mesa Ou eu não vou reclamar mais Do clima Ah tá muito calor Tá muito frio Eu não vou Enfim Você escolhe um pequeno objeto E a partir daquele Você se torna fiel nele E vai crescendo nos outros Você decide Abastar tudo de uma vez só E vai dar errado muito grande Então enfim É uma persistência contínua A gente vai errar o tempo inteiro A gente vai errar o tempo inteiro A gente precisa persistir Persistir é uma virtude fundamental Pra que nós Consigamos conquistar Autodomínio Pra que nós consigamos Realizar o nosso plano de vida Tá ok? Enfim Um plano de vida se propõe A ter uma rotina Que nos permita Transformar a nossa vida Naquilo que queremos Que ela seja Então Se você parar pra prestar atenção No mundo material Se a gente quer Transformar alguma coisa Existe uma espécie de rotina Uma série de coisas De atos Entenda a rotina Como uma série de atos Série de atos Que geram Um efeito Que geram resultado Um resultado Tá ok? Aí beleza Tudo bem Você imagina o seguinte Se você quer É um exemplo besta Tá bom? A gente tem uma água Uma água Se eu quero Transformar Essa água líquida Em gelo Qual que é a rotina Que eu preciso tomar? Prefiro Preciso Pegar a água Passo um Pegar a água Dois Botar nos quadradinhos Aqueles quadradinhos Que vieram quadradinhos de gelo Ter energia Ter energia Essa palavra não acontece Botar na geladeira Acabou Sempre que eu quiser Sempre que eu quiser Ter gelo Eu tenho que repetir Esses passos aqui Essa é a rotina Que gera gelo Entendeu? E assim como a gente Poderia ter uma rotina Para gerar vapor de água Uma rotina Para transformar Madeira Em mesa E aí Ela vai ficando mais complexa Eu lembro que Em um momento Da minha vida Como eu morava Em Belo Horizonte Eu Trabalhei Com o Deutsch Um alemão Que fazia bacon Bacon Queijo Essas coisas E ele me ensinou O processo de fazer bacon Ele tinha lá Chegava o porco inteiro Ele fazia outros cortes também Chegava o porco inteiro Cortava o porco Eu já não lembro o processo direito Cortava A parte que era o bacon Ia para um negócio lá Que seria defumado Defumava Enfim Era por aí Entendeu? Então Para qualquer mudança No mundo material Para que a gente consiga Transformar as coisas Naquilo que a gente quer Nós precisamos de rotina Certo? A grande ideia Que eu tento transmitir No meu perfil É que rotina É o fundamento de tudo Rotina é a base de tudo Certo? Para trabalho Para vida pessoal Para tudo Nos negócios Muitas vezes A gente não tem resultado Porque a gente não tem Uma rotina específica A gente sabe Que precisa ser feito Mas não tem uma rotina Com aquilo que precisa ser feito Daqui a pouco A gente vai entrar nos detalhes De como a gente executa Um plano de vida Então Um plano de vida Se propõe a ter uma rotina Que nos permita Transformar a nossa vida Naquilo que a gente quer Que ela seja Então evidentemente A gente viu que tem uma rotina Para transformar a água Água líquida em gelo E porra Para transformar a nossa vida Naquilo que a gente quer Que ela seja É um trabalho da porra Você deve imaginar É muito difícil Como eu falei Existe um descompasso Existe uma tensão contínua E a gente precisa De autodomínio A gente vai ter Uma contínua briga Entre os andares Do nosso ser Por assim dizer Enfim Para que a gente consiga Ter um direcionamento Concreto Em relação Ao plano de vida Eu gosto de usar Os seguintes elementos Certo? São os elementos Que eu utilizo Identidade As Piracional O que é Identidade Aspiracional? Eu quero que você Responda a seguinte Pergunta A maior parte Desses exercícios São perguntas Existe uma parte Mais prática Mas tudo começa Com uma pergunta Quem eu preciso ser Para alcançar O que eu quero alcançar? Porra Tá ruim Essa caneta Quem Eu preciso ser Escreve isso Ser Para Alcançar O que eu Preciso Alcançar E O que eu preciso ser Para Ficou horrível Mas enfim Acho que dá para entender O que está escrito aqui Vocês ouviram o que eu falei Quem eu preciso ser Para alcançar O que eu preciso alcançar Nesse tempo aqui São Vou marcar o time Aqui para não esquecer 12h40 Tem um vídeo meu no youtube Falando sobre Dentário de aspiracional Vou deixar ele aqui Em algum lugar Tu Entra aí Abre outra aba Para assistir depois O acerto vai ser muito útil A dentário de aspiracional Uma breve explicação Sobre o tema É um exercício Que te faz Conceber Não Ah O que eu preciso fazer Muitas vezes A gente sabe O que eu preciso fazer Mas a gente não sabe Quem A gente precisa ser Para alcançar Esses objetivos A gente precisa mudar Às vezes totalmente A nossa personalidade A nossa maneira de pensar As pessoas com quem a gente anda Os meios que a gente frequenta Para que nós consigamos Alcançar os nossos objetivos Tem um Não sei se vocês conhecem O Jim Grom Ele é um grande expoente Dos eventos pessoal O cara foda Foda pra caralho Os poucos caras que eu gosto Demais mesmo E Ele fala sobre um efeito Eu esqueci o termo específico Que ele utiliza Mas é mais ou menos o seguinte Imagina que Pega alguém aí Que sei lá Todo mundo conheça Sei lá O Chris Bamsted Certo O Sibam Certo O Sibam Porra Todo mundo gosta do cara O cara tem um sucesso Do caralho Cinco vezes Mr. Olympia É um puta campeão Cara Se você tivesse a chance De durante uma semana Viver como a sombra dele Na rotina dele Você ia perceber Que você não está disposto A pagar o preço Que ele pagou Para alcançar aquilo ali E isso se replica Para praticamente Todas as áreas da vida Esses caras ricos Que vocês veem Que andam de Ferrari De Lamborghini Os caras Porra Às vezes com uma família Muito boa Família numerosa A gente vê o aspecto exterior Mas a gente não tem ideia Do preço que o cara Precisa pagar Para conseguir aquilo ali O quão difícil é Entendeu E a gente fica meio A gente olha muito Para o que precisa ser feito Ah, o que eu preciso Para ter um grande físico Ser um campeão O que eu preciso Para ter uma família O que eu preciso Para ganhar dinheiro Aí tu vê aquilo Desde fora Tu só tem palavras Na sua frente Ah, eu preciso Ter uma rotina Dormir cedo Acordar cedo Treinar muito Usar esteroide Sei lá, no caso da família Eu preciso ter uma esposa Ter um bom casamento Ser aberto à vida E cara Existem palavras Na sua frente Mas aquilo ali Não tem substância De realidade ainda Aí por exemplo Você não tem ideia De quem a pessoa Precisa ser Para que aquilo ali Possa ser alcançado Quando você vê Quem ela precisa ser Você muitas vezes Vai perceber Que você não está disposto A pagar o preço E aquela pessoa Se ela descobrisse antes Qual era o preço Que precisava ser pago Provavelmente Muitas vezes Ela não pagaria Existe um efeito De quando a gente Entra na jornada A gente recebe forças Entendeu Isso aqui é um buraco gigantesco Não dá para gastar Muito tempo falando sobre isso Mas Se você ler A biografia do Trump Se você ler Aquele 10 vezes Do Grant Cardone Se você ler Sobre qualquer coisa De pessoas de sucesso Você vai perceber Que em algum momento Da história daquela pessoa Ela estava Em um lugarzinho aqui Certo Ela queria chegar Em outro lugar Ela tinha que dar um salto E aqui significava Medo Não consigo Cara Isso para todo mundo Você vai conversar Com um advogado Com um cara de sucesso Você vai falar Teve um momento Da minha carreira Que eu peguei Um grande caso Ia me dar muito resultado Podia me dar muito dinheiro Mas eu tinha muito medo Porque eu não sabia O que fazer ali Eu tinha medo De não conseguir Mesma coisa Com um cliente De negócio De marketing Cara Sempre vai chegar Um momento Que você vai ter um desafio Que você vai olhar Para frente Cara Eu não sei Se eu vou conseguir Eu lembro que em 2020 Eu fui fazer Meu primeiro lançamento Foi um fracasso Foi uma merda Né É Foi o Nutrição e produtividade Foi em janeiro Se não me engano Exato Janeiro Cara Quando eu soube Que eu tinha que fazer Aquelas lives De CPL Acho que eram Três ou cinco Ou sete Não lembro quantas foram Cara Eu fiquei com tanto medo Eu estava nessa posição aqui Cara A nossa vida É isso aqui Entendeu É isso aqui Múltiplas vezes Em várias áreas Eu tinha que dar um salto Eu tinha medo De falar ao vivo Eu estava tão inseguro Cara Que eu Eu fui ver assim A primeira live Eu gaguejava Eu chamei um amigo Para participar da live Comigo assim Nada a ver Falar Mas tipo assim Não fazia sentido No script Entendeu Tudo por medo A gente precisa dar o salto E quando a gente Dá o salto A nossa inteligência A nossa disposição O nosso espírito Ele meio que se fortalece E meio que graças específicas São dadas Forças específicas Talentos específicos Eles são concedidos Para que você consiga Fazer as coisas funcionarem Entendeu Então enfim Guarda isso aí Identidade aspiracional Você precisa saber Quem você precisa ser Para alcançar os seus objetivos Está ok Segundo Necrológio Necrológio Quando a gente fala Sobre necrológio O que é que eu quero Que você responda É basicamente o seguinte Confrontando O fim de uma vida realizada Uma vida realizada Quem você teria sido? Você tem que imaginar o seguinte A tua vida Ela começa no seu aniversário No dia que você nasceu Sei lá Primeiro De agosto De 97 E ela vai correndo aqui Com vários altos e baixos É quase uma batida de coração Tá engraçado isso aqui Porra Aí às vezes vai subindo Vai subindo Vai subindo Aí ela acaba em um certo momento Você não sabe quando ela acaba Existem alguns dados Da vida humana Que tipo assim Eles não costumam ser Confrontados Entendeu? Dados simples Tipo assim A gente Não vive pra sempre E principalmente Normalmente A gente não sabe A gente não sabe Se vai ter um amanhã Se você sabe Se você realmente afirma Que vai ter um amanhã Você é burro Você é uma pessoa meio Descolada da realidade Entendeu? Tu não controla Se quer a próxima batida Do seu coração Eu posso morrer hoje Pode acabar tudo pra mim hoje Essa aqui Essa é a última coisa Que eu faço Então enfim Diante dessa realidade Você tem que se fazer A seguinte pergunta Presta muita atenção Nisso aqui Presta muita atenção mesmo Cara Suponha que eu consegui Chegar a uma idade mais velha Chegar aos 60 70 80 anos E eu realizei A vida que eu queria Ter realizado Quem eu fui? Quem Eu fui? Pensa sobre isso Escreve Você vai ter aí Uma espécie de Visão de todo Poxa Eu fui pro marido Eu fui pro pai Eu consegui fazer Tais coisas no trabalho Eu tinha tais características Eu Poxa Eu consegui fazer Tais coisas Na minha vida pessoal Pra minha comunidade Consegui trazer Tais contribuições Pro mundo E cara A gente pensa isso Evidentemente Isso vai mudar Várias vezes Tá certo? Isso aqui Muda Muda Conforme Você Amadurece Mas É importante Que você faça exercício Pelo menos Uma vez ao ano Eu faço ele todo ano Pelo menos Você confrontando isso Você fala Cara Quem eu gostaria de ser E diante disso Você toma as decisões Retroativamente Então imagina aqui Tu tá aqui na tua vida hoje Certo? Peraí Deixa eu Mudar de cor aqui Tu tá aqui na sua vida Certo? E a gente pensou Sobre isso aqui Sobre Tua forma final Uma vez Sabendo isso aqui A gente consegue Informar Toda Essa jornada A gente consegue Desdobrar Retroativamente O que precisa ser feito O que precisa acontecer Pra que você Alcance aquele ideal Que você propôs Pra si mesmo Né? E a maior parte das pessoas Não faz isso A maior parte das pessoas Vive de uma maneira Automática Assim De uma maneira espontânea Elas só vão vivendo Então elas só vão pagando conta E Ah Porra E fazendo coisas aleatórias No fim das contas Sabe? São pessoas que não planejam A própria vida São pessoas que só existem Sabe? Elas vão existindo Vão sobrevivendo Vão comendo Ah, quero um prazer Vai transar com qualquer pessoa Enfim A vida da pessoa É uma vida de um animal Entendeu? É uma vida meio impessoal Ela só existe Ela não tem nenhum hábito consistente Ela não tem nenhuma virtude Ela só existe Ela só vai passando o tempo Entendeu? Faz uma coisa boa ou outra Mas você não vê aquela solidez De uma vida planejada Você não vê a solidez De um De uma obra acabada Entendeu? Por isso que eu falo Que a obra não para A obra Não Para Por isso que eu falo Que a forja é diária A forja é diária Por quê? Porque primeiro você não sabe Quando isso aqui acaba Você nunca está pronto Não é tipo assim Pô, vou passar na faculdade Vou estudar, passei e acabou Ah, vou passar no concurso Cara, assim A nossa vida É um aperfeiçoamento contínuo Em todos os campos No campo das virtudes No campo dos trabalhos No campo dos relacionamentos No campo da disciplina A gente sempre tem que melhorar A gente sempre tem que estar buscando Crescer Né? Lucas, mas é muito difícil Nós somos feitos para isso aí É aí que se encontra A nossa felicidade Quando o nosso comportamento Ele é um reflexo Da nossa inteligência Buscando a verdade Então a nossa inteligência Busca a verdade Busca se adequar à realidade Melhorar cada vez mais E isso vai informando Vai dando forma Aos nossos comportamentos De modo que a gente se adeque Àquela verdade conhecida Cada vez mais Tá ok Então o Necrológico é por aí Tá ok É uma explicação relativamente breve Responda Escreva sobre ele Tá ok Esse ponto aqui Metas Metas Desdobramento de metas Isso aqui vai ficar mais uma aula Do que um vídeo normal de YouTube Não é tudo bem Vai ficar longo Desdobramento de metas E rotina Então quais são as perguntas Que a gente tem que responder aqui Primeiro Para a gente descobrir as metas O que Eu quero Devo E posso alcançar Presta atenção aqui Que não é só o que eu quero Não é simplesmente Você querer Conforme a gente vai viver Na nossa vida A gente vai assumindo deveres A gente vai tendo Complicações Que não nos Não torna cabível tudo Entendeu Mais para baixo Eu vou falar um pouco Sobre isso aí Mas enfim Para a gente definir meta O que eu quero O que eu devo O que eu posso alcançar Tá certo Aí você define aí Poxa Quanto é dinheiro É alguma coisa na carreira É alguma coisa de vida espiritual É alguma coisa de livro Leitura de livro Essas coisas Certo Você vai definindo metas Para você Segundo Ah inclusive Um detalhe aqui Fim do mês Vai ter o workshop de metas Workshop de metas Vai ser ao vivo No zoom Tá ok Eu vou deixar o link Aqui embaixo Lá no comentário Fixado Vai ser baratinho Tá certo Vai ser 50 reais Se quiser entrar Fazer parte Tá aí Tá ok Vai ficar disponível aí embaixo Então primeira pergunta Sobre metas É essa aí Sobre tarefas menores Sobre desdobramento de metas Você vai fazer a seguinte pergunta Como isso se desdobra Isso se desdobra Em tarefas Menores Eu acho que isso também é meio óbvio Certo Como é que isso se desdobra em tarefas menores O que é que eu tenho que fazer Por exemplo Sei lá Você tem uma grande meta Ah Eu quero começar a trabalhar com Instagram Eu quero virar um produtor de conteúdo no Instagram Beleza Essa é a sua meta Como é que isso se desdobra em tarefas menores Ah eu tenho que produzir conteúdo todos os dias Tenho que fazer história todos os dias Seria bom se eu fizesse pelo menos uns 4, 5 postagens no feed por semana E a gente vai tendo metas menores Menores E a gente vai desdobrando essas metas dentro da rotina Entendeu? Ok Por último A pergunta Para a gente entender a rotina É como essas tarefas menores se encaixam na rotina Como Essas Tarefas Menores Se Encaixam Numa Rotina Então esse é o itinerário Ok Você vai saber o que Primeiro As metas E o desdobramento das metas E como é que eles se adequam na rotina Vou dar um exemplo prático Porque as pessoas não tem muito senso prático Então a maior parte das pessoas Jamais pensou em fazer isso aí Então eu vou pegar uma meta comum Ok Eu preciso Você é um profissional aí Sei lá Um médico Que quer ganhar dinheiro com o Instagram Ok Poxa Quero Ganhar Dinheiro Com Insta Ok Essa é a nossa meta Como é que a gente desdobra? Cara O que é que eu preciso fazer Para ganhar dinheiro com o Instagram? Cara Preciso Estudar algumas coisas Isso é óbvio Preciso produzir conteúdo Preciso vender alguma coisa Porque quem ganha dinheiro está vendendo alguma coisa Está entendendo Vender algo E aqui pressupõe ter uma oferta Então enfim A gente tem uma série de atividades Se você não sabe Assim Destrinchar Desdobrar uma meta Você precisa estudar sobre aquilo ali Para entender o que precisa ser feito É tipo assim Cara Quero meter o shape Ah o que eu preciso fazer para meter o shape Não sei Cara Dá uma estudada Compra alguma coisa Compra um livro sobre isso Compra um curso sobre isso A pessoa vai te ensinar o caminho Entendeu? Ela vai te ensinar os processos Que te levarão a realização daquele objetivo Desdobramento de metas A gente pode trocar esse nome por processos Tá ok? O que você precisa realizar Ah Você precisa dormir direitinho todos os dias Você precisa treinar E o teu treino Para você ter uma sobrecarga progressiva Você precisa fazer uma dieta Você precisa bater sua meta de proteína Você precisa de um balanço calórico positivo Para que haja hipertrofia Enfim Pô É uma série de condições Entendeu? E uma vez que você tem isso aqui A gente bota isso aqui dentro de uma rotina Então por exemplo Estudar Vou ler dez páginas Por dia de um livro Vou assistir uma hora Desse curso Por dia Entendeu? Produzir conteúdo Isso aqui inclusive Presta muita atenção nessa porra Existe um conceito chamado Minima unidade de execução Que é o que? É você entender Como uma tarefa maior Se desdobra Em tarefas Executáveis Se eu dou um comando Isso aqui depende do nível técnico da pessoa Certo? Se eu dou um comando do tipo Produza conteúdo Se você fala isso para mim Eu sei o que fazer Se você fala isso para o Ítalo Para o Ícaro Eles sabem o que fazer Se você fala isso para uma pessoa Iniciante Amadora Ela provavelmente não sabe o que fazer Então a gente precisa desdobrar isso Em unidades menores Então por exemplo Você vai fazer Um Reunir Posts Que você gostou Tu vai seguir Na verdade está fora da ordem Enfim Está entendendo Seguir 30 pessoas Com perfil Que está sendo ativo Trabalhado Com perfil ativo E ver O que performa melhor Dos conteúdos O que performa melhor Terceiro Você vai selecionar As ideias melhores As melhores ideias Quarto Você vai produzir E A partir desses formatos E ideias Esses formatos De conteúdo O seu conteúdo Então sei lá Tu é médico Porra Sei lá Vai falar sobre Rotina noturna Sobre sono Falar sobre hábito De beber água Enfim Qualquer coisa do gênero Entendeu Dá um tom sexy Aquilo ali Comunica aquilo direitinho E quinto Tu vai otimizar O post Cortar A palavra Tirar a gordura Do post Cortar Melhorar E sexto Tu vai postar A gente vai falar Sobre isso No workshop De metas Mas o que você precisa Prestar atenção aqui Quando você tem Um objetivo Aqui Ele se desdobra Em processos Aqui tu sabe O que tem que fazer Mas no processo Você não tem Um nível técnico suficiente Para saber como ele se aplica Na realidade Você se perde Como ele se executa Na realidade Você se perde Então tipo aí Você bota na tua rotina Um sprint de três rolas Produzir conteúdo Cara Tu vai estar perdido Mas se você bota assim Um sprintzinho Reunir posts Que você gosta Pô Batata De boa Dá pra fazer Tu faz outro sprint Seguir as pessoas com perfil E ver o que performou melhor Pô Beleza Tu faz também Selecionar as ideias E ver aquilo que você gostou mais De boa Você percebe que isso se torna Muito mais facilmente executável Do que simplesmente Produzir conteúdo Entendeu Então enfim Muitas vezes as pessoas Travam os seus objetivos Porque Nessa transição De metas desdobradas Para rotinas Elas não sabem O que precisa ser feito Elas se perdem É Então enfim Sobre metas desdobradas De metas e rotinas É isso aí Gastei muito tempo Falando sobre isso E matriz de alavancagem Certo Matriz de alavancagem Qual que é a ideia Da matriz de alavancagem Onde você aloca O seu tempo Define os resultados Que você colhe Na sua vida Reflete um pouco Sobre isso aí Onde você aloca Onde Você Aloca O seu tempo Define Os resultados Que você colhe Na sua vida Cara Isso é meio Óbvio Se você pode pensar Porra Se Seu tempo é alocado Em comer pra caralho E comer merda Qual vai ser o resultado Você vai ficar Gordo Obeso Entendeu Se você aloca O seu tempo Em não beber água E fazer qualquer outra coisa Você vai ficar Retido Inchado Se você aloca O seu tempo Em não estudar Fazer, sei lá Ficar assistindo Netflix Jogando no computador Assistindo no YouTube Você vai ficar Burro Você vai ficar Incompetente Na sua profissão Você vai ter Uma vida espiritual Ruim Coisas do gênero Certo Toda realização pessoal Passa por amputações E sacrifícios Toda Realização pessoal Passa Por Amputações E sacrifícios Pensar isso aí É meio óbvio também Tu pensa o seguinte Cara Você vai casar com uma mulher Tu deixa de casar Com mil outras Entendeu Você decidiu Se dedicar muito ao esporte Você vai deixar De se dedicar a outros Existe aquele princípio De especificidade Você não consegue Se adaptar Totalmente A vários esportes Você vai ser Meio medíocre em todos Entendeu Isso é um princípio Fisiológico De fisiologia Do exercício Inclusive Então cara Tudo na nossa vida Envolve amputar Exclusão Sacrifício Você tem que escolher De fato O que você vai abrir mão Antes disso Você tem que escolher De fato O que você quer Da sua vida E com base Naquilo que você quer O que você vai abrir mão O que você vai abdicar O que você vai amputar Na sua vida E existem pessoas Que tentam ficar negociando E são pessoas Que tem biografias Fracassadas Então por exemplo O cara Sei lá Casou O cara que casa Que ele deixe virar Uma só carne Com a mulher E vice-versa Uma mulher que deixe Virar uma carne Só com o homem Aquela pessoa Tá sacrificando E putando Relacionamentos Que ela podia ter Com qualquer outra pessoa Isso é óbvio Às vezes ela fica Negociando isso aí Criando justificativas Para isso aí O que ela está fazendo Ela está traindo Sua própria biografia Entendeu Ela quis uma coisa Mas ela não estava Disposta a pagar O preço daquilo Ela quer uma coisa Mas não quer As suas consequências Tem uma frase Do Ortega No Acho que é Nesse livro aqui É o Cadê Meditias Meditación Esse aqui Esse livro é bom Para caralho Meditación E outros ensaios Sobre a América Ele fala Nesse livro Deixa eu ver se eu acho A citação É impossível Não vou achar não Mas ele fala Sobre Essa frase O O menino A diferença do homem Para o menino É que o menino Ele quer uma coisa Mas não quer As suas consequências A gente tem que estar Disposto a fazer Sacrifícios Certo Você precisa decidir Estratégicamente Quais sacrifícios Fazem sentido Para o que você Quer alcançar Isso é uma Matriz de alavancagem No fim das contas E Se a gente Para pensar Em termos de negócio Isso também se aplica Se a gente Pega assim Uma matriz Simples aqui Imagina o seguinte Zero reais Cinquenta reais Cem reais Quinhentos reais Mil reais Dez mil reais Existem tarefas Que tem esse valor Agregado Em cada uma delas Entendeu Então por exemplo Aqui Instagram Aqui tu está ganhando nada Então sei lá Fazer feira Cara Essa é uma atividade barata Daria para tu Delegar para alguém Aqui cem reais Sei lá Abordagem Prospecção E aí vai Venda Construir oferta Definir processos Ok Quando a gente Para prestar atenção A distribuição de tempo Na rotina de uma pessoa Sempre que ela está Tipo assim Com pouco dinheiro Com pouco resultado Você percebe que Existem tarefas Com valor Negativo Quando ela faz aquilo Ela está jogando Ela está perdendo dinheiro Entendeu Pessoas que Alocam o tempo Basicamente aqui Todo dia delas Está alocado por aqui Entendeu E se elas quisessem Realmente ter menos resultado Ela tinha que alocar O tempo delas aqui Transitar para cá Certo Isso aqui significa Necessariamente fazer Uma série de Amputações e sacrifícios Então ok pessoal Então basicamente Sempre que eu penso O seu plano de vida De maneira resumida É isso aí que eu penso Ok É por aí que eu trilho Esse caminho Espero que esse vídeo Tenha sido útil Para vocês Tá bom Curtam Dê aquele joinha Para mim aí Tá ok Para ajudar o nosso trabalho Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Tá bom E comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo E algum tema Que você sugere aí Que você gostaria Que eu falasse no canal Tá ok Foja ou nada Inclusive Camisa da Foja Ué Se você treina Se você puxa um ferro E quer o manto sagrado Treinar trajado na Foja Para você lembrar todos os dias Que a Foja não para Vou deixar o link aí embaixo Também no comentário Da Foja Ué Beleza? Vamos junto Valeu Foja não para Tchau 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 Tchau